O corpo que era dele, eu comerei agora, o sangue que era dele, Deus será. A vida que era dele, eu virei agora, o sonho que era dele, Deus será. A farinha molhada na água é o pão, a farinha molhada na fé é Jesus. Deus é um sonho que o mundo não quis entender, tentando ver, não viverá. O corpo que era dele, eu comerei agora, o sangue que era dele, Deus será. A vida que era dele, eu virei agora, o sonho que era dele, Deus será. Muita uva amassada no pé é o pio, muita uva amassada na fé é Jesus.